Toda a equipe de profissionais da Instituição de Ensino Crescer recebeu os estudantes e os pais para entregar uma lembrança com direito a decoração, música e cartazes com frases de acolhimento, boas-vindas. Uma visita rápida para matar a saudade. Tanto tempo longe, sem contato direto, bate aquele aperto. Os visitantes, pais e estudantes formaram fila para receber o presente. Foi o drive-thru da saudade. A escola está promovendo esse momento para que a gente se encontre com as famílias e passe para eles a mensagem que nós estamos juntos e que tudo isso vai passar e que logo nós vamos estar aqui brincando, as nossas crianças vão estar aqui aprendendo junto com os nossos professores. O novo normal por aqui. Ninguém imaginava um dia realizar e participar de uma atividade assim, com tanto cuidado, usando máscara para entrar em férias. Estamos terminando o nosso semestre e então agora vamos ter 15 dias de férias. A pandemia trouxe muitos desafios, adaptações para todo mundo. Certamente ninguém vai esquecer deste momento. Nesta fase de se reinventar, cada um faz como pode. Esta escola também arrumou um jeito de reencontrar as crianças para matar a saudade, seguindo o que pede a Organização Mundial de Saúde, cuidados.